Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, quem fala aqui é Samuel Galvão, mais uma vez sim, de volta a Elite Dangerous. Muito tempo distanciado do serviço, um tanto antes de fevereiro eu já tinha parado de jogar Elite e comecei a jogar outras coisas como Metro Exodus, The Long Dark, tirei a poeira do American Truck, baixei algumas demos interessantes, enfim, vivendo outros universos nesses tempos de distanciamento social. E eu já estava quase desistente de acompanhar o universo que é um dos meus favoritos e o jogo ao qual eu já dediquei mais tempo de minha vida nesses últimos 5 anos, uh, 5 anos. Fleet Carrier já era uma feature não muito atraente pra mim e eu ainda acho que é uma nova forma de Multicrew, só que talvez pior. Assim como Multicrew, Fleet Carriers fazem sentido de existir no contexto mecânico narrativo de Elite, meio que já existiam com as Mega Chips, mas sua utilidade social no sentido de unir players em um objetivo comum parece ser aplicada de forma exploratória e escusa com a intenção de gerar uma necessidade artificial de retorno, mas isso é assunto pra outro vídeo comentário. A verdade é que desde a série de updates voltadas à qualidade de vida que foi Beyond, Frontier parece ter perdido direção em relação à Elite. A qualidade da manutenção do serviço e da atenção com a comunidade caiu muito e por isso eu não esperava mais nada, até que um dia... A qualidade da manutenção do serviço e da atenção com a comunidade caiu muito e por isso eu acho que é muito importante. Sim, Elite Danger Odyssey, ou Odisseia, apresentando a realização de dois grandes sonhos de uma comunidade que achava que só poderia ter um ou outro, ou talvez nenhum dos dois. A capacidade de levantar a poltrona e explorar exteriores a pé, a tal coisa das legs e atmosfera. Eu sempre achei que, considerando outros jogos da frontia usando Cobra Engine, Planet Coaster, Jurassic World Evolution e o último Planet Zoo, Elite poderia, em algum momento, ter implementações visuais relacionadas à simulação de atmosfera e mecânicas no sentido de finalmente separar o avatar do veículo, eu pensava que era apenas uma questão de tempo até termos algo revolucionário para o jogo como Horizons foi. E eu devo dizer que o anúncio de Horizons me causou muito melhor impressão do que este anúncio de Elite Odisseia. Tanto o teaser quanto o trailer completo de Horizons dão uma ideia bastante firme de como Horizons completaria Elite. Você vai poder pousar em alguns planetas, você vai ter um veículo de solo, haverão bases e NPCs específicos deste novo conjunto de cenários, assim como uma variedade de novas atividades que ocorrerão na superfície destes planetas pousáveis. A animação é notavelmente escriptada, os eventos demonstrados não se desenvolvem com a mesma dinâmica visual no jogo, aqueles trailers aparentemente não são renderizados com Cobra Engine, mas há uma distribuição eficiente de informação e, principalmente, não há terrível marcação de pré-alpha. Elite tem uma equipe paralela à de manutenção de serviço, como estabelecido por Frontier, que está desenvolvendo algo ao longo de dois anos ou mais e tudo o que eles têm para apresentar é um vídeo de kickstart? Olha pra isso! Olha esses modelos! A aparência das armas é tão genérica, tão comunzeira, que parece modelos adquiridos a baixo custo no Tube Squid. Sério, você vai achar coisa até melhor que isso no Tube Squid. A animação dos modelos humanos é tão precária, os trajes têm uma aparência tão comum, que remete ao seriado espacial mais decepcionante do Netflix. É aquele do qual você não lembra. Alguns comentaristas ficaram encantados com outra parte do termo em Engine Footage, que definitivamente não quer dizer Gameplay Footage. E o que é mesmo um Gameplay Trailer hoje em dia em... Ubisoft? O trailer de Horizons e outras amostras anteriores de publicidade para Elite Dangerous, que não contém esse pernicioso termo, carregam muito mais informação sobre gameplay e apresentam muito melhor um produto final do que esse vídeo de kickstarter que chamaram de announcement trailer. Olha, esse announcement trailer é tão primário, tão pouco polido, tão rascunho, que nas primeiras postagens na comunidade Facebook, teve gente achando que era fanmade. E olhando a prévia de relance foi o que eu pensei também. Se alguém me dissesse que tratava-se de material publicitário não usado no kickstart de Elite Dangerous em 2012, eu acreditaria tranquilo. Porque, olha pra isso! Puts, mesmo o vago e distante anúncio de carriers deu mais firmeza com cenas que são de fato executadas no ambiente mecânico e visual do jogo, e não apenas renderizadas com as capacidades visuais de Cobra Engine. E voltamos agora ao termo pré-alpha. Em desenvolvimento, a apresentação de um pré-alpha quase sempre não é mais que a execução simulada de uma ideia. Um vislumbre de com o que um produto final pode vagamente se parecer. Uma base a partir da qual desenvolvedores montarão a versão alfa, que é a primeira amostra funcional do software. Ou seja, o announcement trailer de Elite Odisseia anuncia uma ideia. A ideia de algo que, em dois anos ou mais, pode ainda não passar de uma ideia, por mais incrível, hilário e desesperançoso que isso pareça. Uma sequência de visuais e experiências mecânicas que remetem ao universo de Elite, mas que, além de desconexas, não são apresentadas de uma forma muito crível. É vago, não por se propor a ser um teaser. É vago porque não carrega uma ideia completa. Não é crível, porque parece amador. É frouxo, não tem a consistência do anúncio de Horizons e não parece legítimo, como o restante do material publicitário anterior. Então, eu estou de volta, e é bom estar de volta ao universo de Elite Dangerous, e mais uma vez nesse contato legal com provavelmente a melhor das comunidades de jogos online que existem. Mas, até ver algo que não esteja marcado com esse terrível termo pré-alfa, eu manterei fria a minha expectativa para 3.207. Obrigado pela atenção. Nos vemos por aí em algum lugar da galáxia. E até mais.